Ô, vai começar a rezar. Vai. Solta o som pra nós, por gentileza. Primeiramente, eu e o grande amigo Domingão quero agradecer a Deus e cumprimentar a vocês todos e falar pra vocês. Então vamos começar um programa aqui. E comer água, né? É, comer água também. E o Marcinho tá filmando. É, é, é. E nós vamos comer água. É, se puder escutar... É, se puder escutar, eles falam que tá errado. Não, 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 não. É isso aí. Não, 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 não. É isso aí. Tem nada errado. Não vai essa música pra lá. Tem nada errado. É isso aí. Todo mundo agradece. Solta o som pra nós, meus amigos. É isso aí, menino. Amém. É isso aí. Amém. 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 Fazendeiro de Lilia Mandou chamar o empregado A pegar o poço do pão Quero ele encorralado Amanhã não tem do dia O boi vai ser picolado O moço era obediente O cavalo foi montano Saiu pelo passapora Com seu coração sangrando Desceria o chapéu no louco Pra ninguém me ver chorando Segura, Domingão! Oh, naviões! Mataram o poço do pão Os anos foram passando As cabeças do animal No quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar Garoto estava brincando E na hora do amor A tua mãe lhe chamou Garoto saiu morrendo No até dentro do pessoal Saiu na ponta do chifre O boi que o pai mandou Naquele chão Brasil Nada podemos fazer Mandou chamar o doutor Mandou chamar o doutor Ele não pode atender O seu pai em desespero Mendo seu filho morrer Garoto saiu no chifre Garoto saiu no chifre O seu pai em desespero Papai, o seu pai em desespero O seu pai em desespero Eu vou ter que enganar E eu tenho a interação Eu disse que era morrer No chifre do outro pão Segura, Domingão! Domingão no cavaquinho Tão no vinho da viola Valeu! Bom demais! Os artistas da terra Tão no vinho do violão E Domingão no cavaquinho É!